Sandálias e vamos lá Continuando aqui, só que agora vamos de BR, faz tempo que era melhor Garotadas São sandálias e vamos lá Garotadas BR, faz tempo que era melhor Tempo de ter ido Vamos lá Se sobrar Não sei como é que vai estar Se eu começo a enjoar Por um jogo Tempo de ter uma coisa Eu acabo enjoando Então fazer aquela enjoadinha E aí Eu vou Para outro jogo Sei lá Não sei Caralho Caralho Stand off Pra caralho Deu só isso Vamos lá Noite Que noite Não tem dia Para os anos Nobis vai exibir em tempo real No mínimo Pode copos espalhados por um A gente tem que jogar Três eu acho Primeira missão Não tem Chegar mestre Grão mestre Três Eu achei mestre dois Vai demorar Vamos tentar Caralho Não precisa nem em cima Mergulhar Mergulhar Que legal Não Não É Fica aqui Não Tá Tá Aqui o cara acabou Ele tá esperando Aqui os caras tão Se matando Só no Só esperando a galerinha Represa? Eu não caí na represa Eu não caí na represa Caí? Acho que não Obras Eu não caí na represa 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela sobe pra caralho, menino. Caralho, ela sobe demais. Tira uma posição, não vai lá pra cima. Tchau, tchau. 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 Miolo, beleza? Tranquilo. Tchau. 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 Fui, voltei, voltei no mesmo lugar Fui, voltei, voltei no mesmo lugar Fica aqui Não vou nem me mexer Bobaio É bom O que está acontecendo com essa treta? Em cima e embaixo É, a treta foi por aqui Agora onde? Dá muita merda se fazer isso Dá muita merda fazer isso e errar, né? Airdrop incoming Airdrop incoming Que nem é totalmente falso, na verdade O fundo está aqui É só fingir que é um fundo falso Só que eu posso usar roupa clara, não posso usar roupa escura Se não some tudo Eu fico sem cabeça Às vezes fico invisível Engraçado Às vezes corto os braços Fico sem os braços Sem só a cabeça flutuante Engraçado Se eu conseguisse deixar só a cabeça flutuante Eu deixaria Só a cabeça flutuando ali Ia ser muito legal Ah Tinha treta ali Não, não é fundo verde, ó Ó, tá vendo? Tá aqui o fundo É uma... Um filtro do OBS Que remove o fundo Airdrop incoming Ainda tá, tava travando Direto O MJ também tava travando agora Agora há pouco Tava jogando Também tava travando aquela bosta Tá louco, imagina pintar o pescoço de verde todo dia É, eu tenho que ver o que eu vou fazer Usar a roupa toda verde Deixar a roupa verde separada Eu boto ela por até aqui, ó E vai ficar só uma cabeça aqui Vai ficar só uma cabeça pendurada aí Vai entrar e vai ver aquela câmera que é só uma cabeça Vai deixar estranha, né? Ai, dando choque no meu teclado Beleza Estamos aí, né? Ah, o meu ranqueado Tá difícil de achar a partida Eu faço cinco minutos achando Procurando partida Quando acha Ah, não Eu já joguei o ranqueado Tá muito difícil de achar a partida É, cinco minutos procurando partida Cinco minutos de jogo Cinco minutos de jogo Cinco minutos de jogo Cinco minutos de jogo O mobile é mais fácil Imagina só a cabeça, o cara entra Tem uma cabeça flutuando aqui É, amanhã, Halloween, né? Ou hoje à noite, depois da meia-noite É, eu tenho os jogos meu no YouTube Que eu estou joguei já De terror Tá saindo tudo Às sete horas da noite Tá saindo os jogos de Halloween Sete, oito horas da noite É que meio trabalho à noite, isso que é foda Uh, quase caí Caralho, não vem ninguém Cadê os caras? Eu vi um cara soltando a unidade canina então Um player tem que ter pelo menos Joguinho legal de terror que eu joguei lá O Pop Playtime é legalzinho O House of Ashes também joguei Aquele de escolha lá Do Black Picture Do Black Picture Aquele de escolha Aquele de escolha É, eu joguei, tá no... Tá no YouTube Sete horas da noite Sete horas? Oito horas da noite Eu nem lembro o maior horário Eu joguei, tá ali no YouTube Botei lá Separadinho Tipo, em capítulos Fica mais bonitinho Fica mais bonitinho Mais apresentável Tava resfriado? É, também tava um pouco resfriado Nossa, tem bote Mas cadê aquele player que soltou o cachorro? Um pé Vamos lá Vc Tenta Um pé F Cristo Fim Doberto Continuo Finado Endire Espírito uto Você vai perseguir o cara no time. É, a minha garganta tá coçando. Mas tá de boa por enquanto. Não tá tão ruim. Tava um pouco ruim ontem. Agora já melhorou. Tô vendo o remédio. Ontem já deu aquela melhorada. Você pegou a última patente. Como assim é lendário, tudo isso? Tô chegando aqui. Não lendário não. Tô mestre dois aqui. Agora eu tô mestre dois. Só dois jogadores. O terminal está quase pronto. E aí Sofia, beleza? Tranquilinha? Ai, está de peida. De gás. Desculpa aí. Melhor de classe concluída. É, eu vi um cara usando o Dary Canine, então foi um bot que usou o Dary Canine. O que é isso? O que é isso? É. Mais tarde eu vou. Agora não, agora eu vou... Chegar naquele Grammy S3 vai dar o bicho. Estou meio desanimado, porque eu tenho mais uma classe. É foda. Tem mais uma classe para zoar. Para zoar. Mais uma classe para zoar. Então o Messi era difícil. Agora a gente vai no Grammy S3. É que nem quando eu estava jogando em MJ ali. Eu perdia. Eu perdia a partida e ganhava 20 pontos. Ganhava a partida e ganhava 60 pontos. Pô, ficar com um saldo só de 40, cara. Se fodei. Eles podiam fazer então. Ganhar 50 pontos se ganhar. E 10 pontos se perder só. Bem-vindo ao Royale Battle Royale. O combate está acabando de começar. É hora de fazer a missão. Pronto para a missão. Pronto. O cajão hoje já foi um par. Os quatro que eu tenho aqui. Mas eu não sei se tem campanha. Tem que até ver se tem campanha. Dois helicópteros. Ó. Está travada já. Quanto mais coisas vão colocando. Mais pior ele vai ficando. É complicado, né? Botaram mais um mapa de Battle Royale. Agora... Não quis que esteja errado. É bom. Tem vários mapas, tem várias coisinhas. Mas... Vai ficando pesado o jogo. Vai ficando pesado o jogo, né? Vai ficando pesado o jogo, velho. Vai ficando uma trava. Lava. Vamos lá. É, então. Cada vez que passa, eles vão socando mais coisa no jogo, o jogo vai ficando mais pesado. Mais pesado, mais travado. Que nem o Dash, o Dash também. O Dash agora eles estão com a política de ficar tirando coisa, coisa antiga. Já tiraram, acho que dois planetas, três planetas no jogo, que dava pra visitar. Porque o jogo tava ficando imenso. E não tinha nada a fazer naqueles planetas, praticamente era só o jogo. Interessante, então é melhor que tire mesmo. Se vai parar de atrapalhar, vai melhorar. O que é isso? O que foi só botes de fidei? E acorde, por favor Eu só quero o seu amor Do seu coração Conseguiu pegar aquela mulher do Halloween? Não, 17 mil pontos 15 ou 17 mil pontos Eu tô com 7 mil pontos Eu já vi gente com ela Eu já jogou pra caralho Eu vou ter que jogar pra caralho Tem que pegar aquela MS3 Tem 4 dias É uma bosta Airdrop incoming Vou pegar minha arma Eu acho que só tem bot também nessa partida Porra Vou pegar nenhum playerzinho Ou será que tem um playerzinho Não matou ninguém Só De rolê na quebrada De rolê na quebrada De parar de filmar São 23 horas e a noite Tá iluminada De rolê na quebrada Tá iluminada Quem pede quebrada Estão eliminados. Cara, estou me dando um susto para perceber que ele morre. Airdrop incoming. Peguei um carro com uma coisa por aqui, eu vou vazar. Aqui não. Vou pegar meu travesseiro depois dela. Acostado nas costas, estou doendo nas costas, fica sentado. Não tenho uma cadeira boa. Pobre, não é famoso. Não tem dinheiro, não tem patrocínios. O dinheiro vai para a fralda e leite do filho. O que tem que ter? Não tem problema. Não tem problema. Airdrop incoming. Airdrop incoming. Airdrop incoming. Airdrop incoming. Estão subindo na lateral. O... O que é isso? Não sei se ele tá esse maluco Não sei se ele 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 Não sei se ele